Feliz com sua volta por cima no Corinthians, o zagueiro Pablo já conquistou a titularidade na equipe de Fábio Cari. Ainda sem conversas com a diretoria sobre seu futuro, o jogador quer seguir com o bom trabalho para depois pensar em renovação. Mesmo jogando longe da altitude de La Paz, os bolivianos do The Strongest não querem só se defender contra o Santos na Vila Belmiro. Segundo o lateral Diego Berrarano, a equipe vem para manter o seu estilo de posse de bola e jogar de igual para igual com os brasileiros. Lamentando a ausência de Lucas Prato na partida de volta da Copa do Brasil, o artilheiro Gilberto quer assumir a responsabilidade do ataque do São Paulo no jogo contra o ABC de Natal. O jogador também ressaltou a importância de Cueva e sua boa fase neste começo de temporada. Eleito o melhor jogador da última edição da Libertadores enquanto atuava pelo campeão atlético nacional, o meia Alejandro Guerra pode ser titular na partida de hoje do Palmeiras contra o Jorge Wilsterman, da Bolívia. Após o gol no clássico contra o São Paulo, o armador vem agradando o técnico Eduardo Batista com as suas atuações. Meu nome é Lucas Toso e essas e outras notícias você confere no site gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Tchau, tchau.